Neste vídeo, vamos mostrar etapas importantes relacionadas à ativação do Microsoft Office que ajudarão a resolver os principais problemas associados a isso. Veja então como verificar a ativação, ativar e cuidar das atualizações necessárias. Ativar o Microsoft Office. Para verificar se o Office está ativado, veja o status de ativação no Windows 10. Clique no menu Iniciar e depois Configurações. Selecione Atualização e Segurança e navegue até a Ativação. Verifique se o Windows está ativado. Agora, cheque se não há atualizações pendentes do Windows. Clique no menu Iniciar e depois Configurações. Atualização e Segurança de novo. Clique em Verificar se há atualizações e instale as atualizações disponíveis. Se você estiver tendo problemas com o Windows Update, execute a Solução de Problemas do Windows Update. No campo de busca do Windows, digite Solucionar Problemas de Configurações e abra-o. Selecione o Windows Update e clique em Executar a Solução de Problemas. Vamos ativar o Microsoft Office. Quando você inicie um aplicativo do Office que não está ativado, você será solicitado a logar com a sua conta do Office. Entre com sua conta Microsoft. Se você não tiver uma, crie. Digite seu e-mail e senha e siga as instruções na tela. Clique na opção Ativar Office. Quando o navegador da web aparecer, entre com sua conta da Microsoft e siga as instruções na tela. Conclua as etapas 1, 2 e 3 e clique em Avançar. Clique em Avançar novamente. Clique em Atualizar quando o Office estiver pronto. Abra um novo documento e aceite o contrato de licença. Se você tiver problemas para ativar o Microsoft Office, nos avise. Por último, solucione os problemas de atualização do Windows. Abra o menu Iniciar e clique em Configurações. Selecione Atualização e Segurança e navegue até Solução de Problemas. Clique no Windows Update e execute a solução de problemas. Permita que ela identifique e tente corrigir quaisquer problemas. Depois, tente executar o Windows Update mais uma vez. Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. E para mais conteúdo como este, assine o nosso canal. Conte com a gente. Conte com o Dell Suporte Brasil.